E vamos com o primeiro lance de ataque do jogo, bola desviada por Nicolas, Apodi e Bruno Melo se atrapalharam, perdeu boa chance o Verdão, mais uma vez para você acompanhar, o Bruno Melo tentou a finalização de calcanhar, acabou tirando da cabeça do Apodi, mais uma tentativa do Goiás, é Ricardo de fora da área, finalização, a bola foi para fora, tentativa do volante Esmeraldino, bola passando à esquerda do goleiro Ronaldo, mais uma chegada do Goiás, dois jogadores do Atlético se chocaram, Palácios rolou e Felipe Bastos mandou para fora, bola passando à esquerda do goleiro Ronaldo pela linha de fundo, Tentativa do Goiás, cruzamento de Vinícius, a bola passou por Apodi e foi para fora, quase quase o Verdão abriu o placar no Antônio Ascioli, mais uma vez o passe do Vinícius e a chegada do Apodi, Bola passando indo pela linha de fundo, o Atlético chegou também, lançamento para o campo de ataque, sobra com o Shailon, ele levantou e Luiz Fernando de cabeça mandou para o fundo da rede, Bola precisa de Shailon e testada firme de Luiz Fernando, gol do Atlético no Antônio Ascioli fazendo 1x0, Mais uma vez para você acompanhar o gol de Luiz Fernando, o nono dele no campeonato goiano, e nesse lance o árbitro do jogo deu pênalti para o Atlético, Shailon bateu e Tadeu fez a defesa, Brilhou o capitão do Verdão, você vê mais uma vez a tentativa de Shailon e a grande defesa do goleiro Tadeu, Segundo tempo rolando e o Atlético chegou, Luiz Fernando foi ao fundo, cruzou e Rodrigo Soares mandou para o fundo da rede, Mais um gol do Atlético no jogo, gol do lateral direito o Rodrigo Soares, 2x0 o Atlético no Antônio Ascioli, Essa não deu para o goleirão Tadeu, aí o gol do Rodrigo Soares, O lateral que é cria do próprio Atlético, vai chegando mais uma vez a equipe rubro-negra, Gustavo Coutinho, Ele cavou e Palácio salvou em cima da linha, atento o argentino evitando o terceiro gol do Atlético, Mais uma vez você acompanhando a intervenção do Palácio, chegada do Goiás, Dieguinho rolou, Diego Gonçalves soltou a bomba, Romaldo fez a defesa, ela ainda bateu na trave, Defesaça do goleiro do Atlético, finalização do Diego Gonçalves, Mais uma vez para você acompanhar, olha a reação do Diego Gonçalves, Felipe Ferreira ajeitou para o Diego Gonçalves, ele bateu e Ronaldo fez a defesa, Pé calibrado do Diego Gonçalves, Tepes um bom dia, Aumento doiga do E pandemic, Tepes um bom dia, E aí E aí E aí E aí E aí